Lento de design, são mais de 20 anos de aniversário para você aproveitar, tem no Interlar, Aritanduva, Shopping Lar Center, tem no Shopping Delperio de Campinas, Raposo Tavares e aqui a linda loja de fábrica em Arujá. Três sofás diferentes com o mesmo preço, esse aqui é o Malibu, ele é retrátil num super conforto, tem também o Gleam, reclinável com mecanismo, olha que conforto do Eduardo. E outro retrátil está chegando aí, é o Mel pelo mesmo preço, 10 parcelas de R$198,00, porque é mês de aniversário, são mais de 20 anos, para todos os estilos só existe um sofá, é Plenitude Design.